Você já ouviu falar em colares gigantes? É, aqueles colares lindos, maravilhosos. Eles estão na moda e chegaram com tudo. É, maxi colares. Vão do básico ao mais sofisticado. E é interessante porque você pode usar de várias formas. E a gente vai ensinar pra você agora. Eles vão dos mais simples aos mais sofisticados. Caem bem em toda a produção. Desde aquelas para o dia a dia de trabalho, até para ocasiões em que o look exige um toque a mais de requinte e sofisticação. Estamos falando dos maxi colares. Versáteis, eles devem ser harmonizados com outros acessórios. Por eles já chamarem bastante atenção, é importante que não disputem tanta atenção com brincos e pulseiras, por exemplo. Mas, dependendo do estilo, é possível sim fazer um mix de maxi colares e pulseirismo, por exemplo. Para quem não quer arriscar tanto, pode começar a introduzir os maxi colares com uma peça mais simples, mais discreta. Nesse caso, a dica é usar uma peça mais simples, mas de preferência sem muitas estampas, para a peça não brigar com o look. Os pretos são os mais adotados, mas aqui eles não são nada básicos. Vêm com pedrarias e também misturados com dourado e com prateado. E por falar em prata, o maxi colar prata é bastante popular. Já os dourados é uma boa pedida para quem aposta em sofisticação. Os longos em correntinhas conferem um look forte e marcante. Aqui também vale apostar em roupas mais discretas. Assim, o colar brilha sozinho no look. Os maxi colares podem vir no estilo choker, que é mais colado ao pescoço, uma espécie de gargantilha, ou bem solto, indo até o busto. Como viram aí, é possível a combinação de maxi colar com toda a produção. Vale incrementar e ver qual estilo casa com o seu. Vamos adotar? Olha só que maravilha, hein? Nossa, como é boa essas dicas. Eu amo esses colares, viu gente?